Antigamente Nova Antigamente Nova, não fui eu que inventei esta expressão. Isto está pintado numa parede em Lisboa. É um trocadilho que, liso de inúmeras maneiras, representa muito aquilo que eu tenho feito nos últimos sete anos e que, na verdade, representa muito o que tem sido esta minha viagem de 39 anos. Eu gosto de me apresentar como serrana. Nasci na encosta da serra que fica entalada entre dois países, entre duas culturas. Cresci entre a cidade, entre duas aldeias, entre uma loja de eletrodomésticos, entre uma padaria e uma quinta. Cresci com as histórias do meu avô, que me contava da sua estadia de 10 anos nos anos 40 na Argentina e cresci com o mundo que meus pais me traziam das suas inúmeras viagens pelo mundo de fora. Obviamente, como bons pais, eles desejam o melhor para as filhas. Gostavam que eu fosse gestora. Eu gostava de ser cabeleireira ou ir para a tropa. E acabei, em Lisboa, a estudar arquitetura. Estudei, apaixonei-me, logo nos primeiros meses apaixonei-me. E exerci durante mais 10 anos. Tive a sorte de poder construir muito, fazer muito, experimentar muito, analisar muito, ganhar prémios, inclusivamente. Mas percebi também que estes 10 anos, dedicados a esta profissão, mais os 7 de faculdade, eram muito tempo. Era muito tempo de projeto, muito tempo de licenciamento, muito tempo de aprovação. E no meio eu ia metendo outras coisas. Metia marcas de crachás. Entretanto, metia a organização de provas desportivas, que fazia com o meu irmão, na minha terrinha. E também deu espaço a abrir um espaço multidisciplinar, onde, para além do meu escritório, fazíamos exposições, peças de teatro, tudo e mais alguma coisa. Tínhamos uma oficina de bicicletas lá também dentro. Isto foi o meu maior falhanço até hoje. No entanto, foi também onde nasceu aquilo, onde foi cozido aquilo que iria mudar radicalmente a minha vida e que me iria levar numa viagem que ainda não terminou e espero que continue por aqui. Foi uma viagem, iniciou-se, é o Wolf Festival da Arte Urbana da Covilhã e levou-me de volta à minha covilhã. A covilhã, o que se segue é um bocadinho o resultado, e este primeiro projeto foi resultado de duas grandes paixões. Uma pela história da covilhã, para quem não sabe, intimamente ligada com o que é a indústria têxtil, secular. Tínhamos em 74 mais de 200 fábricas, mais de 8 mil pessoas a trabalhar e que depois da Revolução de 74 tudo se destruiu. Obviamente isso se transformou num estigma, um estigma com que eu cresci, com que o meu irmão cresceu. E que é a pessoa que está ao meu lado a organizar o festival. Como bons arquitetos que somos, decidimos que isto tinha que ter um formato muito específico, muito de análise, tudo muito bem pensado. E tínhamos cinco objetivos muito definidos. Despertar o interesse da comunidade para a cultura e arte contemporânea, em especial pela arte urbana, sendo que na covilhã não existia qualquer tipo de atividade cultural. Prestar homenagem à história da covilhã, como uma forma de redescoberta da própria cidade, para quem vive, quem nos visita também. Reabilitar áreas urbanas através da arte, como um ato claro de democratização da arte. Envolver a comunidade em todas as intervenções e ações. E com isto, construir um roteiro que iria gerar ocupação e transformação. Foi assim que nós começámos em 2011, quando não havia nenhum festival em Portugal continental. Nós começámos no centro da cidade, num centro histórico, uma zona abandonada, uma zona completamente degradada, esquecida. Nós levámos lá dos melhores artistas que existiam em Portugal e que se inspiraram no que era a covilhã para colocarem também nas nossas paredes. Levámos lá artistas, quando ainda nem sequer eram muito falados em Portugal, nós levámos-o lá e ele trabalhou sobre isso na nossa cidade. Um projeto muito especial que nós também fizemos, e que acho que vocês também todos identificam, o Inside Out Project, foi um dos primeiros também a ser feito a nível mundial, e que nos permitiu contactar com a história de mais de 60 trabalhadores e empresários da indústria têxtil. Isto, digamos que, formatou, e estes quatro meses em que nós tivemos o festival a acontecer, que cada artista ia uma semana por separada em cada mês, permitiu-me suspeitar daqui a algumas coisas, que realmente, pelas transformações que nós íamos vendo, na mentalidade das pessoas, as transformações culturais, urbanísticas, inclusivamente, que havia dinâmicas que se criavam junto das paredes, permitiu-me suspeitar que a arte urbana podia ter aqui algo com que pudesse trabalhar. E fiquei com isto na cabeça, daí fui para Lisboa, onde eu tinha o meu escritório, comecei a desafiar as pessoas duas vezes por ano, artistas que nada tinham a ver com a arte urbana, que simplesmente podiam ser ilustradores, writers, artistas plásticos, escultores, a trabalharem lado a lado durante uma semana. Daí passei para Coimbra, onde trabalhámos com uma comunidade de tóxico-dependentes e sem abrigos, e que tínhamos uma mensagem clara de mostrar que Coimbra tem sempre encanto, não é só na hora da despedida. A viagem continuou de volta ao interior, onde estivemos no fundão, e onde percebi também que a língua não pode ser um impedimento, como dizia a Natasha. Ou seja, nós colocámos uma artista polaca que fala zero de português a percorrer todas as aldeias em volta do fundão para descobrir o que são as rendas locais, para ela depois fazer a renda dela em grande escala, um momento de contemplação e de pausa, e termos um evento também onde juntámos todas as velhinhas para estarem a abordar ao mesmo tempo a fazer crochê e a cantar os canticos específicos do crochê, que até à data não fazia a mínima ideia que existia. Daqui foi para Porto e pediram-me para desenhar algo que levasse as pessoas a redescobrir as traseiras da Estação de São Bento. Desafiei a ilustradores, dos mais reconhecidos que nós tínhamos em Portugal, para se inspirarem com as pessoas que vivem realmente nestas ruas. E conseguimos entrevistar o Invisual, que ainda hoje vocês encontram à porta da Estação de São Bento, a prostituta, o proprietário da Casa Crocodilo, o sem-abrigo que sempre viveu ali naquelas ruas. E levá-los também a serem descobertos pelos comboios, pela estação, por um documentário que foi feito. Daqui, volto novamente a Lisboa, a Cascais, onde pela primeira vez trabalhei num bairro social em que existem muitas desigualdades e que foi interessante perceber que durante a semana que nós estivemos com o festival não houve tráfico de droga e as crianças que são de polos opostos e de situações opostas e económicas brincavam juntos pela primeira vez neste bairro. Daqui, Paris, o primeiro grupo de portugueses que foi a um projeto reconhecido internacionalmente foi connosco também e permitiu mostrar o que de melhor existia já em 2013 em Portugal e também na Tunísia. Foi uma repetição do projeto que nos colocou artistas portugueses a trabalhar numa cultura completamente diferente onde, por exemplo, o vermelho não pode ser usado, coisa que só soubemos lá. Daqui, volta a Coimbra onde me pedem para desenhar um projeto artístico que tenta apaziguar o mal-estar que existe de uma cidade com um edifício e nós transformamos isto num vai e volta entre cidade e entre edifício que nos permite também trabalhar sobre 10 pessoas que estavam zangadas com este edifício com a história deste edifício e que estavam zangadas entre elas e foi muito interessante perceber no final de tudo isto que houve abraços houve chores e que realmente houve um reconforto que nós conseguimos alcançar atrás disto. Depois disto tudo porque Santos da Casa não fazem milagres deixam-nos voltar à Covilhã e novamente inspirar os artistas para irem à Covilhã para voltarem a trabalhar sobre a nossa identidade sobre as nossas tudo aquilo que nos identifica todos os aspectos que nos identificam onde nós estamos também a grandes artistas que se cresçam e que se transformem e que se mostrem. Não poderia deixar de falar disto porque está aqui ao lado e onde foi descobrir um Egas Muniz que tem a mesma paixão pelo Belo e que gostaria de ter um museu em cada cidade aqui ao lado desta reja que as voltinhas que damos com os artistas nos permitem mostrar uma cidade completamente diferente daquela que tenho a certeza que vocês têm na vossa cabeça que permite artistas que vêm do outro lado do mundo se inspirarem porque curiosamente esta menina está aqui na plateia que permite artistas trabalhar é sobre a questão da imigração sobre a questão do esquecimento do nosso familiar das nossas cidades que se inspiram na fauna e na flora e que permitem criar mitos urbanos onde de repente temos o cão do Egas também na parede onde todo o historial de todo o património do Egas Muniz também é elogiado onde de repente temos pequenas estatuetas que se espalham pela cidade e que nos mostram uma cidade completamente diferente porque de repente olhamos para cima e não sempre ao mesmo nível como é habitual. Ou nos permite contar a história da dona Florine que é agricultora que se vocês forem aos campos de arroz é ela que lá anda a cultivar. Ou a casa a nossa casa somos nós e isto é uma mensagem para vocês e uma mensagem de tradições que nós trabalhamos sempre onde quem vem é espectador mas também é participando nos vários workshops para as várias idades que nós vamos tendo. É isto um bocadinho e esta é a parte mais importante para mim onde eu dou as visitas guiadas e onde é o feedback imediato que eu recebo de toda a gente onde me permite avaliar se as coisas estão a correr bem ou se estão a correr mal. Uma coisa também que surge destas ouvir deste olhar que é sempre permanente e que é aquilo que eu levo da arquitetura quem nos acompanha sempre mais são os velhinhos e um dia em 2012 eu decidi que em vez de só ouvirem e só verem tinham mesmo que ir trabalhar e já passámos por mais de 12 cidades são mais de 500 idosos com que já trabalhámos dos 65 aos 102 anos de idade onde aprendem o que é o grafite onde aprendem o que é que é a árvore turbana onde cada um se cria o seu nome e no fim vamos para a rua pintar e seja em aldeias seja em cidades seja no Brasil este é o espírito e agora deixo-vos com um vídeo porque mais do que eu falar eu gostava que vocês sentissem o que é o envolvimento de uma transformação da cidade através da arte urbana 1, 2, 3 É diferente Mas também felizmente mudou Porque era antigamente Porque era antigamente, pois Mas já havia muita arte É E aí Tchau. Eu trabalhei numa empresa onde estavam 50 máquinas e todas faziam barulhos e aquilo era um ruído que a gente era preciso estar. Só através disso, oh, a conversar não conseguimos conversar com ninguém por causa dos convidios. Por favor, eu vou até aqui. Neste trabalho aqui em Covillat, me basei no que me transmitiu a cidade, conhecendo a sua história. Basicamente, com essa parte industrial e a parte laboral da história das pessoas aqui, que é muito forte. Ou seja, a indústria da lana aqui era tudo, e é o que movia a cidade e as pessoas. Basicamente, eu tento pensar como se fosse o alma das pessoas, a indústria da lana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que fazer assim? Não, fica assim. Pode fazer assim, se quiser. Mas depois custa-me mais a cortar. Tem-me mais a cortar, mas também fica mais bonito. Não, pode tentar mais. Segura. Tu tens de agosado?" O meu trabalho foi sempre manual. Nunca trabalhei em máquinas. nós como trabalhamos com letras faz sentido para nós fazer alguma coisa que as pessoas da terra se identifiquem, porque ao fim e ao cabo este é o nosso trabalho, nós vai passar a ser das pessoas também, porque está na rua são duas paredes, na realidade tem duas composições individuais depois tem uma palavra amor escrita no fundo só se pode ver de um ponto de vista as pessoas gostam e algumas não como os versos também não estão seguidos no poema estão salteados quando dizemos às pessoas do que é que é as pessoas gostam é a minha senhora Jadissaia, minha rica Amália nunca será esquecida és um gesto que descreve um passado heróico e valente és das feiras a rainha o teu nome é nome de povo és um beiral da mudurinha o brilhante és sangue novo o tu és sangue novo é mesmo a mensagem que eu quero deixar para vocês nunca se esqueçam que mesmo que tenham 100 anos nunca deixam de ser novos e isto é o que é novo aqui na cidade espero bem que passem por lá e que observem atentamente deixar só uma pequena nota que já expirei do tempo todo mas acho que isto é interessante no outro dia estávamos a trabalhar em frente a esta parede que é uma parede feita pelo D'Ampty Belly com uma técnica muito interessante que é o pontilhismo ponto a ponto durante sete dias feito com marcador e houve alguém que passou em frente à parede e disse ah, vocês estão a meter muito sal aí na parede e aquilo de repente fez todo o sentido e é isto que é maravilhoso na arte urbana é que cada pessoa pode olhar e ver uma coisa absolutamente diferente e que passa a fazer parte do seu património muito obrigada aplausos 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 a a a Obrigado.